Há 13 anos entrava em vigor a lei Maria da Penha, que regulamenta os casos de violência doméstica e familiar praticados contra a mulher. Apesar dos avanços com a legislação, os números ainda são preocupantes. Na Bahia, por exemplo, só nesse primeiro semestre, foram cerca de mil ocorrências de violência contra a mulher. A fisioterapeuta Isabela, de 37 anos, poderia ser protagonista de mais um caso de feminicídio. Em fevereiro desse ano, ela foi vítima de um plano arquitetado pelo seu ex-namorado, que não aceitou o fim do relacionamento. Isabela levou 68 facadas. O que a gente vê todos os dias aí é essa crueldade contra as mulheres, e muitas não têm a oportunidade que eu estou tendo de relatar, de lutar pela justiça, de estar lutando pela minha vida. Para incentivar outras mulheres, Isabela e a amiga Elis, que é faixa preta em três modalidades de artes marciais, elaboraram um projeto de lei de defesa pessoal para as mulheres. Ele nasceu através de muitos relatos de mães, que já foram agredidas, que terminou de certa forma se protegendo. As artes marciais não é agressão, muito pelo contrário, é uma forma de equilíbrio, de se equilibrar. Criada em 2006, a Lei Maria da Penha, que completa 13 anos nesta quarta-feira, se tornou uma forte aliada contra a violência doméstica. Em 2015, a lei ganhou um reforço a mais. Se somou à Lei do Feminicídio, o que representa mais um avanço no combate às estatísticas de morte de mulheres pelo Brasil. Mas nem assim, diante dos 13 anos da Maria da Penha, os dados são animadores quando o assunto é assassinato de mulheres. Informações da Secretaria de Segurança Pública apontam que somente no primeiro semestre desse ano foram registradas quase mil ocorrências de violência contra a mulher, o que representa um crime a cada 45 minutos. Em 2018, foram contabilizados mais de 70 feminicídios. Este ano, a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Bahia já registrou quase 13 mil processos de medidas protetivas. Os números crescem por causa da visibilidade, não porque esteja aumentando. Na verdade, muitas mulheres sequer iam à delegacia para prestar queixo e agora ela sabe que tem todo um sistema de proteção que pode auxiliá-la. Então, o certo é denunciar. E hoje foi lançado um pacto entre os três poderes e o Ministério Público para reforçar o combate à violência contra a mulher. Por três anos, Larissa viveu um relacionamento abusivo, apaixando o início de namoro logo de lugar a brigas violentas. Larissa apanhava com frequência, mas acabava por perdoar o namorado. Só decidiu romper de vez com aquela situação depois que ficou com o rosto deformado pelos socos que tomava. Ele me deu um soco que eu desmaiei, fiquei nua no meio da rua, fiquei nua. E quando eu levantei, eu acho que eu acordei para a vida. Eu levantei e eu falei, não quero mais e não quero mais e não quis mais ele. Ao longo dos últimos anos, diversas políticas públicas foram implementadas para se combater a violência contra a mulher. Mas elas nem sempre puderam ser articuladas. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está lançando um pacto nacional para coordenar essas ações e tornar esse combate mais efetivo. A iniciativa foi assinada hoje em Brasília com a presença dos ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, da Maris Alves, da Pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos e da Cidadania, Osmar Terra. Eles se comprometeram a implementar diversos programas. Nós vamos trabalhar juntos para que nós possamos não só implementar de uma maneira mais efetiva a legislação já existente, mas também construir políticas públicas para que nós tenhamos um aparato institucional mais robusto de promoção e proteção dos direitos das mulheres. No primeiro semestre deste ano, o Disque 180 recebeu mais de 46 mil denúncias de violações contra mulheres, 10% a mais que no mesmo período do ano passado. Casos de violência doméstica e familiar são os mais comuns, seguidos por ameaças e cárcere privado. Eu me assusto quando a gente chega nas regiões mais longe do Brasil e a gente observa que a violência contra a mulher não tem sido jamais notificada. O pacto foi assinado no dia em que a Lei Maria da Penha comemora 13 anos. A legislação, considerada modelo no mundo, mudou a maneira pela qual a justiça se posiciona nos casos de violência doméstica, agilizando o atendimento e estabelecendo medidas protetivas e de acolhimento das vítimas. Mas ainda há muito a ser feito para tirar a lei do papel. Nós precisamos de mais vários especializados em violência doméstica, nós precisamos de delegacias da mulher funcionando 24 horas e nós precisamos também de mais casas da mulher brasileira, que são casas que reúnem todos os serviços de proteção para a mulher em situação de violência.